A Rainha Holly Crianças, a mamãe e eu vamos passar o dia fora em compromissos reais. O que significa que ficarão em casa sozinhas com a Babá Plum. Vai ficar tudo bem, majestade. Então nada de gracinhas. Eu não quero voltar para casa e encontrar o reino coberto de sapos, gelatina ou coisa assim. Sim, papai. Por quê? Enquanto estamos fora, vocês representam o rei e a Rainha Tistel. Então quer dizer que eu posso ser a rainha? Bem, eu suponho que sim. Só por hoje. Que legal! Carro mágico, transportar! Tchau! Obedeçam! Tchau! Rainha Holly Gostei de ouvir isso. Oi, olá! Eu sou a Rainha Holly. Olá, Ben. Olá, Babá Plum. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Holly está muito ocupada para brincar hoje. Ela tem um reino para governar. Ben! Suba aqui! Rápido! Está bem! Olá, Holly. Rainha Holly para você. O quê? A mamãe e o papai fizeram uma viagem hoje e me deixaram no comando de todo o reino. Puxa! Então eu sou a Rainha Holly. Olá! Olá, Babá Plum. Eu vim aqui para buscar o Duende Ben. Está na hora de ir à escola. Está certo. Eu vou... Babá, mande o Duende Ancião subir. Eu resolvo isso. Como queira, Vossa Majestade. Entre! Olá, Princesa Holly. Eu não sou a Princesa Holly. Eu sou a Rainha Holly hoje. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Vim buscar o Duende Ben para ir à escola. Espere, Ben. A mamãe e o papai estão fora hoje. Então eu estou no comando de todo o reino. Isto é verdade, Babá Plum? Infelizmente, é sim. E eu acabei de decidir que o Ben não precisará ir à escola hoje. Esta é a lei. Bom, isso é um tanto ou quanto incomum. Na verdade, não haverá aula para ninguém no reino hoje. Não haverá aula para todo mundo? Sim! Esta é a lei. Porque eu sou a Rainha Holly. Como desejar, Rainha Holly, sua permissão? Oh, céus. As crianças ficarão muito chateadas quando souberem da notícia. Crianças, infelizmente, a Rainha Holly acabou de me informar que não haverá aula hoje. Que barulho é esse? Obrigado! Oh, minha sábia Rainha Holly. Viva! Espera! Hoje será um feriado. E para todo mundo. Até para os adultos. Até para o duende ancião sábio. E a Babá Plum. Ninguém tem permissão para trabalhar. Essa é a lei. Mas o que nós faremos o dia inteiro? Ah, brincadeiras! Isso! Vocês terão que brincar e se divertir muito. porque eu sou a Rainha Holly. Obrigada, Rainha Holly. Muito bem, senhor duende. O próximo da lista, uma entrega de comida para o pequeno castelo. É para já, senhora duende. Puxa, que dia agitado. É, mas duendes gostam de agitação. E nós somos duendes. Dá licença, duende trabalhando. Não podem trabalhar hoje, senhor duende. Esse brinquedo é muito legal. É verdade, duende ancião sábio? Eu receio que sim. Mas eu tenho uma entrega urgente de comida para o pequeno reino. Eu sugiro que você volte amanhã. Entendido. Tchau. Tchau. Por falar em comida, estou começando a ficar com fome. Eu também. Eu também. Eu também. Rainha Holly. Estamos com fome. Muito bem. Eu ordeno a todos vocês que comam algo. Ser rainha é mamão com açúcar. Mas ninguém fez comida hoje. É feriado para todo mundo. Rainha Holly, se permitir que os duendes voltem ao trabalho, poderemos fazer almoço para todos. Não, não. Todo mundo tem que ter um ótimo dia de feriado. Essa é a lei. Vai deixar a pessoa com fome. Eu farei comida. Ah, eu farei comida. Viva! Então, o que as pessoas comem no feriado? Sorvete! Isso, é isso. Vocês todos vão tomar sorvete! Olá! Obrigado, Rainha Holly. Oi! Aonde estamos indo? Para a cozinha! Podemos usar o caldeirão da Baba Plum para fazer o sorvete. Ah, você vai fazer o sorvete com mágica, Holly? Mas é claro que eu vou. Mas, Holly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abracadir, abracadeiro. Ahm, apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete para todo mundo! Ah, obrigada! Eu já volto com mais. Ah, tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Holly. Ah, acha que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro? Ah, não! Não! Ai, falta pouco. É, e é bom ver que o reino não está repleto de sapos, de latina ou sei lá o quê. Sim, a Holly deve estar se comportando bem. Ah, puxa vida, tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Holly! Faça isso parar! Ah, deriguizar, deriguizar, parar, parar, parar! Que ótimo! Assim melhorou. Ah, espera aí. Cadê o nosso sorvete? Ah, ah, eu tentei fazer parar, Ah, babá, mas ficou pior. Ainda bem que o rei e a rainha não estão aqui para ver toda essa bagunça. É o rei e a rainha! Viva! É muito bonito da parte de vocês nos receberem desta maneira. Permita-me ser o primeiro a dizer o quanto nos alegra vê-los aqui de volta, sua majestade. Enquanto estiveram fora... Sim, sim. Estou um pouco cansado. Então, se me dá licença... Ah, parado! Por que não dá uma caminhada por aí, majestade? Eu tenho umas arrumações para fazer aqui dentro. Obrigado, babá, mas tudo o que eu quero agora é tomar um bom banho. Ah, sorvete! Sinto muito, papai. Foi tudo culpa minha. Eu tentei ser uma boa rainha e deixar todos felizes. Mas é muito mais difícil do que eu pensava. Sim, Holly. Eu sei que é. Principalmente com duendes. Duendes nunca ficam felizes. Nós somos felizes quando estamos trabalhando. Duendes gostam de trabalhar. E nós somos duendes. Nesse caso, eu ordeno que voltem ao trabalho imediatamente. Viva! E a primeira tarefa de vocês será limpar todo esse sorvete. Muito obrigado, majestade. Três vivas para o rei Tiston. E para a rainha Holly. Riripila! 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 A folga da rainha Tisto. Eu vou visitar a minha irmã hoje. Vocês ficarão bem sozinhos? Sim, mamãe. Vou ficar bem. Não se preocupe, rainha Tisto. Vamos ficar bem. Sim, querida. Vamos todos ficar bem. Vocês ficarão. Mas e a Daisy e a Poppy? Elas precisam de cuidados. Ah, Daisy e Poppy. Mas mamãe, quando você não está aqui, as gêmeas sempre ficam muito arteiras. Mágica, mágica! Ah, sei. Elas podem ficar impossíveis. Mas que exagero por causa de duas menininhas. É só deixá-las brincar. Mas não deixem que façam mágica. Certo. Sim, rainha Tisto. E leiam uma história antes delas dormirem. Sim! Muito bem. Até logo, pessoal. Divirtam-se. Tchau! Então, o que nós vamos fazer? A mamãe é a única que consegue dar conta das gêmeas. Não se preocupe. A babá saberá o que fazer. Ah, acho que tenho coisas importantes para fazer na cozinha. Mas, babá, você não vai nos ajudar a cuidar das gêmeas? Estou certa de que você, o Ben e o Rei vão conseguir. Certo. Só precisamos manter as gêmeas ocupadas. Já sei. Vamos fazer uma brincadeira com elas. Tem que ser uma brincadeira segura. Que tal blocos de montar? Isso não pode dar errado. Está bem, papai. O papai vai montar uma torre bem grande. Crie uma torre mágica e que seja grande. Grande, grande! A mamãe disse para não deixar elas fazerem mágica. Não se preocupe, Holly. É fácil deixar os blocos pequenos de novo. Pequenos, pequenos. Pronto. Viu só, Holly? Pequenos, pequenos. Ah, Daisy, Poppy. Vem as varinhas para o papai. Pequeno, pequeno. Socorro! Nossa, elas deixaram o retista pequenininho. Daisy, Poppy, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno, 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 pequeno. Elas encolheram a gente. Não se preocupem. Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. Minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plum. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre, eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plum! Estamos aqui! Por que estão tão pequenos? A Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós. Francamente, não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plum. Mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Poppy mais gostam é da boneca delas. Mas onde ela está? Plum! Daisy, Poppy, onde vocês colocaram a boneca? Plum, bonequinha! Plum, bonequinha! Olá, sou a bebê Plum. Bebê Plum, muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram a Baba numa boneca. Bebê Plum, muita diversão. Comida, por favor. O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. Vamos ligar para minha mãe. Ela vai saber o que fazer. Bem pensado, Ben. Isso é pesado. Todos juntos. Empurrem! Alô, senhora duende falando. Mãe, sou eu, o Ben. Oi, Ben. Que voz diferente. Sim. Precisamos de ajuda aqui. Por favor, venha rápido. Eu já vou. Ela está vindo. Graças a Deus. Mas o que será que aconteceu? Bebê Plum, muita diversão. Me abrace, por favor. Olá, Daisy. Olá, Poppy. Podem me dizer onde as crianças maiores estão? Estamos aqui embaixo. Daisy e Poppy fizeram um feitiço em nós. Precisamos de uma ajudinha. Majestade. Parece que vocês estão numa pequena encrenca. Ah, sim. As gêmeas estão um pouco empolgadas hoje. Será que poderia acalmá-las, por favor? É claro. Ora, ora, Daisy e Poppy. Aposto que não queriam ir tão longe. Ir tão longe. Ir tão longe. Bem longe, lá no céu. Vamos, meninas. Me ponham no chão agora mesmo. Pobre senhora duende. Duendes não gostam de voar. Acho que precisamos de mais ajuda ainda. Eu vou chamar mais duendes. Alô? Senhor duende falando. Senhor duende, temos uma emergência no pequeno castelo. Traga os duendes. Traga todos os duendes. Certo. Chamando todos os duendes. Emergência no pequeno castelo. Se há um problema, o que fazer? Chegue o duende pra resolver. E o que somos? Somos duendes. Bebê Bloom. Muita diversão. Os duendes chegaram. Qual é a emergência? São as gêmeas. É você, senhora duende? Cadê você? Ah, aqui em cima, senhor duende. Puxa vida, senhora duende. Achei que estivesse invisível. Invisível. Essa não. As gêmeas deixaram todos os duendes invisíveis. Quem vai nos ajudar agora? Está muito quieto no castelo. Espero que esteja tudo bem. Olá, pequeninas. Mamãe! Mamãe! Vocês parecem cansadas. Ficaram brincando com a Holly, o Benny e o papai o dia todo? Sim, mamãe! Mas onde está o papai? Que pouco que voltou, querida. Você teve um bom dia. Por que está tão pequeno? A Daisy e a Poppy andaram aprontando. Elas encolheram a gente. Estou vendo. E cadê a Babá Plum? Ah, ela foi transformada naquela boneca. Aperte a barriga. Bim, Bim, Plum. Muita dimensão. Troque minha fralda, por favor. Entendi. Minha mãe tentou ajudar, mas acabou não dando muito certo também. E cadê a sua mãe? Aqui em cima, majestade. Lamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também. Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, majestade. Puxa, e tudo isso é obra da Daisy e da Poppy? Sim! Muito bem. Vamos fazer tudo voltar ao normal. Que toda a magia seja desfeita. Muito boa noite, majestade. Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia. E o reino inteiro. Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Ah, sim. Tentamos de tudo, mamãe. Mas essas gêmeas são realmente impossíveis. Pensando bem, não foi tão ruim assim. Foi até divertido, na verdade. Sim, tenho certeza que se sair novamente, Rainha Tistal, nós conseguiremos dar conta. Que bom! Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem. Ah, não! O Piquenique da Lucy Tem crianças? Estão todos prontos para o passeio na Fábrica dos Duendes? Sim! Por aqui, por favor. Todos a bordo. Próxima parada, andar 99. Segurem firme. Já chegamos. A Fábrica dos Duendes. Minha nossa, olhem só quanto lixo. Vocês não limpam isso aqui? Isso não é lixo, Babá Plum. Então, essas são as matérias-primas que usamos para fazer os brinquedos. As garrafas plásticas são transformadas em massa. As latas de metal velhas são transformadas em engrenagens de mecanismos. E os papéis e cartões usados vão para essa máquina de polpa. E são amassados e viram folhas lisas. Que são dobradas para formar caixas para nossos brinquedos. Puxa! Puxa, é muito inteligente! Duendes são inteligentes. E somos duendes! Por aqui. Iiii! Iiii! A Fábrica dos Duendes produz um novo brinquedo a cada segundo. O que acontece quando vocês vão dormir? A Fábrica dos Duendes para? Certamente que não. Trabalhamos dia e noite para garantir que as crianças do mundo recebam brinquedos. A Fábrica dos Duendes nunca para. Oh! A Fábrica dos Duendes parou! O quê? Pequeno problema. Eu receio duende ancião sábio. Acabaram nossos plásticos, metais e papéis velhos. Vamos criar por mágica, então. Não, não, mágica não. Somos duendes e nós... Não fazemos mágica. Então, o que vamos fazer agora? Simplesmente iremos à Grande Torre dos Duendes. Oh! Para a Grande Torre dos Duendes. O que é a Grande Torre dos Duendes? Oh, é um lugar incrível. Eu nunca ouvi falar. A Grande Torre dos Duendes fornece todas as coisas de que precisamos para fazer brinquedos. Como isso acontece? Quando as pessoas grandes fazem piqueniques no pequeno reino, elas colocam as garrafas plásticas, latas de metal e papéis usados dentro da Grande Torre dos Duendes. Chegamos! Aí está. A Grande Torre dos Duendes. Onde? Só vejo uma lata de lixo. O quê? Pessoas grandes e fadas podem chamar isso de lata de lixo. Mas para nós, é a Grande Torre dos Duendes. Por que está usando essa roupa engraçada? Não é uma roupa engraçada. São roupas de segurança. A Grande Torre dos Duendes pode ser muito perigosa. E muito fedida. Lá vai! Continua! Está quase lá! Achou muitas coisas aí para fazer brinquedos? Ainda não. Está meio escuro. Eu vou descer e olhar mais de perto. Puxa vida! Acho que a Grande Torre dos Duendes está vazia. Mamãe, papai, eu posso... Pai, estou ouvindo pessoas grandes. Temos que sair do caminho delas. Pessoas grandes têm pés muito grandes. Venha, Rex. Foi um piquenique adorável. Vamos arrumar. Tá, papai. Eu levo o lixo para a lata. Obrigada, Lucy. Venha, Rex. É o som de pessoas grandes. Rápido! Saia logo da lata! O quê? Como é que é? Eu falei saia de dentro da lata! Não é uma lata. Essa é a Grande Torre dos Duendes. Saia logo daí, seu duende bobão velho! O que foi que você disse? Ah! Uh, uma fadinha! Oi! Uh, e outra fadinha bem fedida. Eu não sou uma fadinha fedida. Eu sou um duende fedido. É aquela garota que conhecemos na fazenda. É, é a Lucy. Olá, Ben. Olá, Holly. Estamos fazendo um piquenique. Olha, Gaston, é o Rex. Ele gostou de você, porque você é fedido. Encantado, com certeza. Uh, trouxeram todos os seus amigos da Fadalândia. Isso não é a Fadalândia. É o Pequeno Reino. Esses são os caminhões. Certo! Mas por que querem todas essas coisas? Nós usamos para fazer brinquedos. Puxa, eu amo brinquedos. Mas o que vocês fazem com todas as comidas fedidas? Elas viram ótimos adubos para a nossa fazenda. Voltar para a árvore dos duendes. Vamos levar isso para a fábrica dos duendes sem demora. Puxa, olha só essa árvore. Tem várias janelinhas nela. Será que... Será que tem alguma fada aí dentro? Tudo bem, mãe. Essa é só a nossa amiga Lucy. Ah, tá. Prazer em conhecê-la, Lucy. Olá. Tome um pequeno presente para lembrar de nossa visita. É nosso novo brinquedo, direto da fábrica. Puxa, obrigada. Ele foi feito com meu lixo? Foi. Por isso somos muito gratos a você por colocar lixo na Grande Torre dos Duendes. O que é a Grande Torre dos Duendes? Ele quis dizer a lata de lixo. De nada. Obrigada por me mostrar a sua árvore. Eu sempre achei que as fadas vivessem em castelos. Pela última vez. Nós não somos fadas. Somos duendes. Eu moro num castelo, Lucy. Venha ver. Puxa, um castelo de fadas de verdade. Tudo bem, papai. Essa é a Lucy. A garotinha. Olá, Lucy. Como vai? Ah, outro pequeno duende. Eu não sou um duende. Eu sou o rei das fadas. Prazer em conhecer, Vossa Majestade. Lucy, vamos embora. Ah, tenho que ir agora. Obrigado por deixar todas as coisas na lata. Não quer dizer na Grande Torre dos Duendes? Ele gostou mesmo de você. Tchau, Lucy. Volte sempre. Puxa vida, o carro não quer pegar. Olha só. Aqui diz que não tem gasolina no tanque. Sem gasolina. Isso não é bom. Ah, eu queria poder ajudá-los. Babá Plum. Talvez possa resolver isso com um pouco de... Coisas de fadas. Coisas de fadas? O que é isso? Você sabe. Há coisas que vocês fazem com a varinha. Ah, quer dizer mágica, doente ancião sábio? É. Mágica. Muito bem. Façamos mágica. Trovão e relâmpago. Vento a soprar. Vá, carro. Vá, vá, vá. Pronto. Pó de fada suficiente para chegar em casa. Oh, não temos mais gasolina. Mas ainda assim o carro está andando. Talvez este carro seja tão moderno que não precise de gasolina. Vamos perguntar na loja. Tchau, Lucy. Volte sempre. Obrigada por consertarem o carro. Lucy, com quem você está falando? Conheci alguns duendes e fadinhas. Ah, sei. O carro está brilhando hoje. Eu nunca o vi tão relântese. É pó de fada. Que imaginação fértil. O carro está brilhando hoje. 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 Tchau.